O que é que tá escrito? Era isso que você queria? Não, ele veio... Olá, galerinha! Hoje é Natal e eu tô muito ansiosa. Faltam quantos minutos pra chegar no sal, mãe? Faltam dois minutinhos. Gente, eu tô muito ansiosa. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no meu canal que você não está inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho das noites pra não perder nenhuma novidade porque tá super ruim. Então bora pro vídeo. Olha isso, muito ansiosa! Duda! Duda! Galerinha! Natal! 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 O Natal chegou! Chegou Natal! Chegou Natal! Chegou Natal! Vai pegar o meu Pico! Eu vou pegar o meu Pico! Rodrigo, você não podia abrir Natal! Pietro! Vem dar um Feliz Natal! Uhul! Feliz Natal! Pico! E... O que você tá passando aqui? Já! Uhul! 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 Vai, Pico! Feliz Natal! Uhul! Uhul! A Papai Noel vai enxergar o tênis do Pietro longe! Eu acho que ele vai até passar por aqui! Cá! 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 O que é isso? É isso! Ó! É uma maraca! É uma maraca! Cá! Caraca! É uma cadeira! Que que é isso? É Papai Noel! De Papai Noel! Uhul! Que que é isso? Que que tá escrito aí? Olha! De Papai Noel pra verdade! Uhul! Uhul! Esse é mesmo! Que que é? Que que é? Será que é um caderno? É um caderno das matéria! Não! Não! Não é? Ou o que é? O que é isso? É um diário! Caraca! Uhul! E foi isso que você pediu a ele? Nossa! Pensa aqui! Pode abrir, mãe? Pode! Eu nem vi! Me vi! Me vi! Quer ajuda? Deixa eu abrir pra você! Deixa pra mim pra dormir! Mas eu escutei um barulho no portão! Você escutou? Ih! Será que ele pula o portão? É que não tem chame nele! Vai ter que pular o muro mesmo! Escutei o portão batendo! Ai! Tá soando! Ai! Ai! Tá soando! Que lindo, mãe! Nossa! Du! Que lindo! Olha! Cadê? 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 Mostra aí direitinho, Du! Deixa eu tirar isso aqui! Mamãe! É diário eletrônico! Hummm! Eu pedi! Eu tinha preguiça! Vai! 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 Faz um calor! Vai! Então vamos beber uma água! Vai! 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 Diego! Diego! Vai! 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 Duda! Duda! É o seu cachorro! Duda! É o seu cachorro! Duda! Pronto! Eu tô surpreso! O que tá escrito ali, filha? O que é que tá escrito? Ele vai me assustar. O que é que tá escrito? 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 vai segurar isso ele adora a cola meu deus se gostaram deixe seu like se inscreva no canal tchau se você não é inscrito no canal clique na foto para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique na miniatura se inscreva no canal tchau